Alô amigos do Coração Violeiro, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui pela TV Beltrão com uma grande programação sertaneja para vocês. E hoje trazendo essa dupla especial que veio lá de Santa Isabel do Oeste aqui para Francisco Beltrão, eu falo de Lia e Leonardo. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou, seu corpo ofereceu, pediu e surdicou. E perguntou por quê, mas eu não respondi. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. E o coração violeiro hoje está bem apaixonado e começa com Mato Grosso e Matias, na hora do adeus, na voz de Lian e Leonardo. Isso aí. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, Marcos. Aqui é o Lian e o Leonardo. Isso. Esse aqui é o meu amigo... Joelnir. Joelnir do violão. Isso. É acompanhando a dupla. Isso, já faz algum tempo, né? Satisfação enorme tocar ao lado dessas feras aí, né? Mas que bom. Olha, eu... Quem falou de vocês foi a Christian e o Cleiton, né? Já estiveram aqui por duas vezes. Os nossos lá de Santo Isabel. Isso, isso. Ela falou, eu vou indicar. Foi num domingo, inclusive, batendo um papo no WhatsApp lá e nós trocando foto de caipirinha, né? Era antes do almoço ali. Um abração pra Christian e o Cleiton, que estão sempre acompanhando nós aí pelo Facebook e sempre comentando. A gente fica muito feliz. Mas é isso aí. Então, ó, hoje vocês vieram pra cantar e vamos botar a música na conversa. Diga logo o que te trouxe aqui. Fala que eu tô louco pra saber. O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu. Que a solidão que a solidão não doeu só em mim? O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança onde a fera vira santa e quer voltar pra mim? Será que foi saudade? Será que foi saudade que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não estará dentro do seu coração? Fala que você não me esqueceu. Fala que você não me esqueceu. Fala que você não me esqueceu. O que tocou seu sentimento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança onde a fera vira santa e quer voltar pra mim? Será que foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doença que não sará dentro do seu coração Será que foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será que foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doença que não sará dentro do seu coração Lian e Leonardo aqui no Coração Violeiro Barzinhas e tal, pela televisão é a primeira vez Vocês estão preparados? Porque é o seguinte, eu quero saber se vocês estão preparados para o depois da TV Que vai ser assim, vai explodir Se Deus quiser O pessoal do Facebook, meu amigo Bento, meu amigo Marcos Dias Está bombando o negócio, o pessoal acompanha muito aqui na TV local Mas agora presta atenção você que está aí nos curtindo Vai ao ar ao mesmo tempo que vai pela 18.1 na TV Lá no telão da TV Você pode acompanhar do seu celular, do notebook Tranquilamente, às 8 horas da manhã no domingo E esses 19 e 15 nas sextas-feiras E o que mais que nós temos aí para curtir essa dupla de Santo Isabel do Oeste? Vamos uma de milionário José Rico Bora lá então Já que tu diz pra nós que era madão, vamos trazer madão É isso aí, diz que nós gostamos Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Libertar num beijo a boca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Caminhar o teu caminho Trago esta verdade quase louca Trago esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Lúcia Oh, moto chorada Deus do céu, seus modos, homem Essa de chorar no banco da rodoviária, né? De madrugada, né? Essa se o cara tiver com os três goles das ideias E o cara tá perdido Você foi, boicacorda Deus do céu De perder a lotação, né? Aqui o cara perde a lotação, esse boiante Deus do céu Mas me diga, vocês, assim, são parentes, amigos, como é que surgiu a dupla? A gente se conhece já faz, eu canto particularmente, já faz dez anos, né? E a gente se conheceu, assim, na escola, e daí a gente começou a cantar no festival e tal, da escola, daí depois começou a ir para os municipais, e a gente começou a cantar junto, acho que faz uns seis anos, cinco anos, assim, na escola, aí oficialmente a dupla que a gente montou cantando em festivais, faz um ano por aí, que a gente está junto aí, parceria Elias e Leonardo. Isso aí, quantos anos vocês têm, assim, querido? A gente tem dezenove anos, os dois. Os dois dezenove, louco de novo, então. Meu Deus do céu. Tem toda a vida pela frente, né? Nossa, é, vocês estão, olha, eu vou dizer uma coisa, eu fico feliz aqui, eu sempre falo e não canto de falar, que no coração joleiro a gente prioriza muito o modão e a música raiz, e tem vindo muitas duplas jovens, inclusive nós tivemos dias atrás duas meninas, assim, elas não eram duplas, uma cantou numa etapa do programa, início do programa até a metade, a outra da metade ao fim, tá? Falando de duas gurias, assim, de 14 anos, que vieram e que mostraram muita coisa boa da música sertaneja e cantando música aí dos anos 70, 80, 90, tá? Isso que é o legal, sabe? Que vocês sentem que essa é a música verdadeira, né? Sim, sim. É uma música que te diz alguma coisa, né? Isso, e ela é uma música que se mantém, né? Ela se mantém. Tem um monte de música que vem aí, que vai, mas as que ficam realmente são as tradicionais. Acho que antes do intervalo dá para nós fazer mais uma aí para você, o povo curtir. Vamos fazer João Paulo e Daniel? Fiquem à vontade. Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar aqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo É caminhar sem rumo ou a esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu botei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Se só dá você Na minha vida Minha vida Tem accountable I don'ts Eu tentei, eu busquei Eu tentei Las negras Minha vida Transcrição e Legendas Pedro Negri Com acompanhamento de polenta, batata ou frango a passarinho Sucos refrigerantes De segunda a sexta, das 13h30 às 21h30 E nos sábados e domingos, a partir das 10h da manhã Localizado na linha Santa Bárbara, próximo ao DFPR, em Francisco Beltrão Não importa o clima, sempre vai bem uma cervejinha gelada, né? Então eu te convido a experimentar a outra Um sabor leve e incomparável, que vai fazer você se apaixonar Procure na Marasquim Distribuidora de Bebidas Beba com moderação Hotel Cristal Executivo Apartamentos stand, executivos, luxo, suíte para núpcias e apartamentos conjugados Pub e restaurante com pratos à la carte De segunda a sábado, das 19h à meia-noite Estrutura para eventos corporativos Hotel com amplo estacionamento Avenida Romeu Lauro Werlang, 1133, no centro de Francisco Beltrão Visite o nosso site Na Marasquim Ferramentas, você encontra a melhor loja de ferramentas do sudoeste do Paraná Aqui temos máquinas elétricas, motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão e muito mais Toda a linha de abrasivos você encontra na Marasquim Ferramentas E também os equipamentos de segurança Masoquim Ferramentas, na rua 3 de Maio, número 30 Em frente a Camilote, no centro de Beltrão Fone 3524-0183 Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho Vim pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Show de bola Aqui no Coração de Oleiro Nova York, né? Falar em Nova York Levar a namorada Eu vi que vocês trouxeram duas gurias aí Dá pra explicar? Esposa dele e irmã dele Ah, esposa e irmã Vieram assistir aqui Se emocionar com nós Uma é nossa fotógrafa oficial Muito prazer Fala o nome dela É a Bruna e a Brenda A Bruna é minha esposa E a Brenda é minha irmã Legal mesmo A gente gosta que o pessoal Venha ver que aqui é um negócio de verdade Aqui acontece Fiquem bem à vontade Mas é isso aí gurizada Me diga uma coisa Vocês são de que família Lá em Santo Isabel? Sobrenome Eu sou da família Agostini Lá de Santo Isabel do Oeste Eu por parte de mãe Eu sou da família Chicosque Lá de Santo Isabel do Oeste Bem conhecida lá Sim E por parte do pai Hagagnan Meu pai veio da cidade de Cascavel Aquelas Aqueles lados pra lá Moram há tempo ali em Santo Isabel Moro O pai veio de Toledo, Cascavel Faz uns 25 anos Legal, legal Eu sou isabelense Natural de Santo Isabel Nascido ali Na Pampa Azulada 19 anos 19 anos Nas paletas Eu conheço muita gente de Santo Isabel Eu sou Bom, vocês sabem Eu sou mazuquinho Tive inclusive parentes Em Santo Isabel Nas Antiguas Hoje tenho parentes Lá em Realeza Mas é isso aí Realeza é o nosso Violeiro Ah é? Você é de lá? Positivo, sou de Realeza Conhece o Colaco? Conheço Conhece mesmo Isso O Luiz Paukizuk Isso Esse nome bem complicadinho Sobrenome, né? É Tu sabe que eu e ele Sabe um primo Primo É, exatamente A gente não pode escolher parentes Um abraço Para o Polaco Não, na verdade A mãe do Luiz A falecida Dona Tarsila A tia Tarsila A irmã da minha falecida mãe Uma pessoa que eu gostava Demais da conta Da tia, né? Da mãe do Polaco Davando abração lá Para o pessoal de Realeza Mas enfim Vamos De música na conversa Meu bem Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebe, sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar esta dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito louco Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Na cobertura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez e me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo Às vezes à noite Olhando no alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Nas avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Padaria Bom Giorno Pães, lanches, doces e salgados Kits para festas com salgados e bolo Almoço de segunda a sábado Com pratos variados Quinta-feira, bife à parmigiana Sábado, deliciosa feijoada Serviço Delivery Rua Marília, 1103 Próximo à Polícia Militar Bairro Luther King Em Francisco Beltrão A Subra, 11 anos em Francisco Beltrão E quem ganha um presente é você Aproveite para renovar sua casa Condições imperdíveis em toda a linha de móveis Eletros, ferramentas, brinquedos São imagens, celulares e tudo mais Vem comemorar com a gente A Subra, 11 anos em Francisco Beltrão Sempre com você A Tinta Sul tem para lhe oferecer As melhores marcas, preços e condições Texturas, grafiatos, massas PVA e acrílico Esmalte sintético e acessórios para pintura e muito mais Compre até 12 vezes no cartão ou à vista com preços especiais Venha nos visitar aqui na Avenida General Osório Bairro Cango em Francisco Beltrão E agora também em Marmeleiro na Avenida D'Ambros de Piva Ao lado do Aspectro Energia Solar Restaurante Pequim Há mais de 25 anos servindo a melhor culinária chinesa Com dois endereços em Francisco Beltrão No Shopping Aquários e na Avenida Porto Alegre Restaurante Pequim Referência em gastronomia no sudoeste do Paraná Dudu Suspensões Suspensão a ar, rosca e fixa Serviços de mecânica em geral Na Rua Maringá, número 805 No bairro Vila Nova, em Francisco Beltrão Fone 999157325 Mudar é uma escolha Mas melhorar é um dever de todos nós Somos assim Estamos sempre buscando crescer Evoluir Sorrir mais E por isso Alérico Clínica Odontológica mudou E mudou para melhor Estamos em novo endereço Na Rua Minas Gerais, número 1461 Porque se for para te ver sorrir A gente vai mudar sempre Clínica Alérico Agora, de casa nova O supermercado da Láqua em Marmeleiro Conta com um atendimento diferenciado E produtos de qualidade Agora, com uma loja ampla e moderna Para melhor lhe atender Frutas e verduras fresquinhas diariamente Setor de açougue com potes selecionados Supermercado da Láqua em Centro de Marmeleiro Brunis Uniformes Somos uma empresa especializada em todo tipo de uniformes escolares e empresariais Camisetas personalizadas e moletons Atendemos em Francisco Beltrão e toda a região Venha conhecer nossos produtos Estamos com dois endereços A Avenida Romeu Lauro Verlang no centro E a Avenida Parigoto Souza na cama Atenção você mulher Que gosta de estar sempre elegante e bonita Venha conhecer New Style Espaço da Beleza Uma equipe profissional e qualificada para lhe atender Mechas progressivas Maquiagem Design de sobrancelha Alongamento de cílios Manicure e pé de coure E além dos serviços prestados Também contamos com tratamentos de podologia Na Rua 3 de Maio, número 50 Ao lado da Masoquim Ferramentas Venha ser uma cliente New Style assim como eu É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Me devora Depois some Calma, chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica curdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Demais pra mim Sempre me entrego Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável te amar assim Quantas vezes Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo E lembrando que aqui no coração de oleiro nós temos a ultra, a ultra descontão Ultra descontão, rede de farmácias em Francisco Beltrão No Ítalo Centro Em anexo ao Ítalo, supermercados Aqui no centro, na Tenente Camaro Ao lado do Banco do Brasil E lá na Cidade Norte Também tem ultra descontão Ao lado do Ítalo Cidade Norte Olha, e o ultra já falou tudo É aquele descontão louco de especial E a ultra descontão daqui um pouco vai fazer um regalo Vai dar um presente pra dupla aqui E Leonardo Cortesia da ultra descontão Um abraço aí pra Fernanda Um abraço aí pro Anderson e toda a equipe E a Leonardo Eles que vieram de Santa Isabel estão aqui Quebrando o gelo pela primeira vez na TV E tão emocionado, tão gostando da aventura Opa, sempre bom Sempre bom Coisas novas, né? Exato E o que vocês vão trazer agora pra nós aí ouvir? Agora vamos trazer uma de Christian Ralf Bora lá então Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo voa Feche os olhos Diz que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo se acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mudará as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viverá, virá Com toda coisa que tem a paixão E vai tomar seu coração Duet Restaurante Buffet por quilo com cardápio variado Comida caseira e uma saborosa feijoada aos sábados Com serviços de buffet para festas, casamentos e formatura Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malote, sacolas para condicional E tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas garantindo acabamento impecável E maior durabilidade para capachos e tapetes Conheça a sandália anti-stress vitalcolor Beltrão Tapetes Fone 3524-1004 Momentos de alegria, de lazer, descontração Num churrasco com a família, seja inverno ou verão As crianças brincando, olha só quem chegou O Totó avisando, é a vovó e o vovô Marmores e granitos marmoraria Granibel Acabamentos em geral Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides Revestimento de imóveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios Granibel, na Rua Marília, 765, próximo a Siretran, em Francisco Beltrão Fone 3523-4965 Restaurante Galileu, anexo ao Hotel Província A melhor gastronomia internacional de Francisco Beltrão A la carte e buffet Agendamos reserva também para a Grupo Marcos Dias, fotografias Aniversários Casamentos Formaturas Gestante Book Filmagens Slides Banners E DVDs personalizados 469-8801-7544 Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente Energia Solar, a energia do presente Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambos de Piva 964 Chame um representante 3525-2732 Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Ver alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida Ou sentirei Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver Assim não posso continuar Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Se eu tiver Duas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida Consentirei Consentirei Essa é de chorar no fundo do lote Nem diz o meu amigo Ale Facin Essa vai para o pessoal da Masoquim Ferramentas Todo cliente da Masoquim Ferramentas Lá na Masoquim Ferramentas Você encontra o melhor serviço De afiação Do sul do mundo Afiação da mais alta qualidade Com equipamentos De alta tecnologia Masoquim Ferramentas Ali na rua 3 de Maio Em frente Ao portão da Camilote O fone é 35240183 Abração aí para toda a equipe da Masoquim Ferramentas E olha Não podemos deixar de mandar um abraço aí O momento do abraço do nosso programa Daqui um pouco o Leon e o Leonardo Mandam um abraço também Um abraço especial aí Para o seu Ari Bottega Que não perde um programa O meu amigo Renato Pips também A esposa E o Vida Auxílio Estoco E a Dona Marley Estoco Aí ó Brigadão aí Passou lá na frente da loja O Vida né O Popular Vida Ô Marcos Ó manda um abraço para nós aí Brigadão pela Pela audiência aí de todo mundo E vocês querem mandar um abraço para quem gurizada Um abraço pessoal lá de Santa Isabel Com certeza né Pessoal que acompanha a gente desde Que a gente é novo aí nos festivais E todos os barzinhos que a gente faz também É Um abraço também para o pessoal da nossa equipe né O nosso conjunto Um abraço para o nosso amigo Leonir O nosso baixista Wallace lá de Capanema Também o Pietro Também o Recci né O Recci que é o nosso parceirão Também o nosso Gaiteiro Ele que também é Também é Gaiteiro Bob Robson Olha só Toca com a gente Sabe que a semana passada teve o baterista do Bob Robson aqui Há uns dias atrás a gravação Olha aí tá ó Um abraço aí para a banda toda então Um abraço também né Para os nossos familiares né Isso aí E também o Leonardo mandou um abraço para Santa Isabel do Oeste Mas também para toda a região né Léo Ali que está sempre acompanhando nós Sempre apoiando nós Realiza Ampere Toda a região Aqui nossa do Sudoeste né E mandar um abraço para o meu pai E para minha mãe Que estão assistindo nós hein Manda um abraço aí Vou mandar para a minha família Não tem como a gente falar o nome de todo mundo Se não deixa alguém de fora né Só em especial para minha mãe né Dona Genoveva Um abraço para ela Minha sobrinha Todo o pessoal lá de Realiza também Que eu tenho meus familiares parte de pai Todo de lá também Meu pai Minhas tias lá Sempre estão acompanhando a gente né Léo Sempre Sempre nos apoiando Sempre apoiando a gente Seguindo a gente nas redes sociais também E você que tem aí barzinho Lanchométrico Restaurante Vai casar Que é uma animação bacana Contate aí Passa o número Passa o contato em vocês aí Eu vou passar o meu número Também pode conversar com o Ian É no 98821 6635 Esse aí é o meu número Fala com o Leonardo Com certeza a gente vai estar animando Fazendo o melhor nosso Para animar essa festa bacana né Isso aí Se quiser falar diretamente com o Ian É no 99925 8161 Indiferente com o qual dos dois conversar A gente vai estar Marcando a data aí Ou também nas redes sociais né No Facebook Ian e Leonardo Segue a gente também no nosso canal Leão e Leonardo Instagram é Leão e Leonardo Oficial né Isso aí Segue a gente lá Que sempre vai estar por dentro Da nossa programação aí Da nossa agenda né Mas ok E modão é o que não falta Olha Para falar bem a verdade Nosso canal Só tem modão né Leonardo Só modão Não tem nenhuma moda nova Por enquanto Só modão Tá certo Tá certo Mas que bom Então o Ian e Leonardo Hoje aqui No coração joleiro Olha eu quero agradecer imensamente A toda a minha equipe aí Da TV Beltrão Meu amigo Rui Machado Diretor O Bento O TH o Portuga A Daiane O Marcos Dias Enfim a todos Obrigado A meus familiares Obrigado a Deus Que Deus abençoe todos os músicos do nosso Brasil E que você que quer ver gravar aqui ó 99911 704 Desculpa aí 99911 7014 DDD46 Venha gravar com a gente aqui no coração joleiro Vamos marcar e vamos fazer sucesso Abração a todos E até o próximo coração joleiro Solidão é uma palavra forte O amor é maior Solidão é tão doida A dor é bem pior Solidão é dor sofrida Machuca e castiga sempre o coração Fala por falar que ama Sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Eu não me entrego em ter Estou cansado de aventura De amor pra issoer Se não for pra ser verdade Antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração Eu me entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentiras Prazer por prazer Se não for amor e paixão Eu não me entrego em ter Estou cansado de aventura De amor pra issoer Se não for pra ser verdade Antes que seja tarde Não pense duas vezes Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentiras Só com mentiras Prazer por prazer Prazer Você pode vir Prazer 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 por prazer 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 O que é isso?